Touro Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Alguns diálogos estão se transformando em controvérsias. Não se deixe levar por suas emoções. Retroceda. Sua vontade de comer ou está pressionando a comer coisas gostosas. Seria uma boa ideia pensar sobre o seu físico, o que também melhorará seus níveis de energia. Humor. Seu ar de austeridade e cautela isolam você. Divirta-se com as pessoas de quem gosta. Amor. Hoje será um dia de caos completo ou de muita felicidade. Algumas dúvidas vão desaparecer ou algumas coisas serão confirmadas. Para melhor, você vai ver claramente onde antes só havia nevoeiro. Será mais fácil fazer algumas escolhas. Dinheiro. Você vai estar totalmente disposto a reforçar os laços de parceria ou seus relacionamentos de negócios. Isso será interessante em longo prazo. Trabalho. Não hesite em delegar certas responsabilidades e não deixe que os outros se intrometam. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.